Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês uma nova linha da Ruby Kisses que se chama Retoque Nunca Mais. Eles lançaram primers, finalizadores, pós pra selar maquiagem, enfim, tudo pra você deixar a sua pele linda e não precisar retocar, né? Segunda marca. Então eu vou mostrar pra vocês os produtos que vieram e vamos fazer os testes hoje. Claro que eu já testei alguns, vou contando pra vocês e, enfim, vou dando minha opinião. Vou começar pelos primers. Vou mostrar primeiro esse branquinho que é o Primer Efeito Mate. Ou seja, ele diz que deixa a pele matificada. Então ele não promete, assim, poros, ele não promete isso. Ele só promete matificar a pele. Como a minha pele é seca, não tem como testar muito bem esse tipo de produto porque seria mais legal numa pele bem oleosa pra gente ver o teste. Mas mesmo assim eu vou passar um pouquinho depois no meu rosto pra gente ver se ele dá uma matificada ou não. Esse daqui de efeito mate tem essa textura siliconada, transparente, né? E ele tem um toque bem suave, bem gostoso. E o outro que eles lançaram foi esse aqui na cor beige, né? Que é o Adeus Poros. Esse daqui sim promete amenizar os poros. E tem essa cor aqui já beijinha, tá? Que me lembrou bastante a cor do Porefessional, né? Da Benefit. E ele também fica transparentinho com uma textura super suave. E assim, achei bem parecido com o Porefessional na hora do toque, tá, gente? Passaram também dois primers coloridos. O amarelo e o verde. O amarelo serve para camuflar tons arrocheados. Então, por exemplo, você pode aplicar na área das olheiras. Se você tiver com uma olheira muito arrocheada, ele ajuda a camuflar. Serve mais ou menos como um corretivo colorido, né? Ó, ele é bem amarelinho. Só que quando você espalha, ele quase some, tá, gente? Ele não tem coloração muito forte, não. Como um corretivo colorido. E o verde é a mesma coisa, olha. Ele é verdinho, mas quando você espalha, ele fica praticamente um primer. Assim, ele é bem pra igualar, mas bem neutro, tá? Então, vamos ver na pele como fica. Confesso pra vocês que esse daqui eu não testei na pele ainda. Eles lançaram também pós-finalizadores, né? Esse daqui é o solto transparente. Ele vem assim na embalagem de pó solto. Ele tá com um plastiquinho aqui, eu vou abrir. O outro ele é um pozinho transparente, olha. Que quando você aplica na pele, ele some, porque ele é bem fininho. Já vi aqui na composição dele que tem sílica. Então, provavelmente ele estoura no flash, tá, gente? Vamos testar isso também. Porque sempre que tiver sílica na composição, assim, é difícil não estourar, tá? Então, vamos lá. E eles também lançaram o pó amarelo, o banana. Que é aquele pozinho que ficou famoso, né? Pela marca Benay, aquele pó amarelinho, banana, não sei o quê. E aí, várias marcas também lançaram. Que é um pozinho amarelo, que é bem legal pra acentuar o corretivo. Fica legal também em pele negra. Até melhor usar o amarelo do que o branco, né? Em pele negra. Então, ele é assim, um pozinho também fica transparente, olha, some. E além desses soltos, eles lançaram os pós compactos, também finalizadores, tá? Esse daqui é o transparente, mesma coisa do outro. Porém, ele é compacto. Então, ele é bem branco, assim, ó. Mas depois que você aplica, ele vai sumindo. É só pra finalizar mesmo. Aqui embaixo, ele vem com um pincelzinho. Que é mais legal pra iluminador, né? Vamos confessar. E o banana, a mesma coisa. Só que é compacto. Eu acho que esses tipos de pós é em relação a gosto. Se você prefere o solto ou se você prefere o compacto. Mas ele não muda muito em relação a como fica na pele, enfim. Eu acho os compactos mais fáceis de aplicar. Porque daí você não erra, né? Você não erra na mão. Os soltos, se você aplicar demais, pode estourar no flash. Pode ficar estranho, né? Então, eu acho que os compactos são mais fáceis de usar. Porém, os soltos, eles são mais delicados, assim. Então, se você aplicar direitinho, ele fica com acabamento mais suave. E por último, eles lançaram também o fixador de maquiagem. Que é a bruma finalizadora. Aquelas aguinhas, né? Que você aplica, assim, antes ou depois da maquiagem. No caso, esse daqui, tá dizendo que ele tem efeito mate. Então, ele é oil free e tal. E, além de fixar a maquiagem, ele deixa a pele matificada. Eu vou aplicar o verde em áreas que eu tenho manchas avermelhadas. Que é o recomendado, né? Mas, como eu disse pra vocês, olha, você aplica... Não sei se dá pra notar a diferença, sabe? Em relação à cor da pele. Porque quase ele não fica muito verde, não. E eu também tô aplicando somente de um lado os primers pra gente ver se vai alterar alguma coisa. Então, eu vou aplicar aqui mais na área do meu nariz. Todos esses primers, o que que eu notei? Você tem que aplicar muito pouco. Porque, gente, ele começa a esfarelar. Se você aplicar produto demais e você vai mexendo na pele, ele vai esfarelando, sabe? Então, tem que ser bem pouquinho pra dar algum resultado. Vou aplicar aqui o amarelo nas minhas olheiras. Não sei se vai dar muita diferença, olha. Eu vou usar o efeito mate aqui na área da minha testa, tá? Só pra gente ver mesmo se ele vai matificar. Que é esse aqui branquinho, né? Então, ela quase não tem a pele oleosa, né, gente? Mas, só pra testar mesmo. E vou aplicar os dos poros aqui na área dos meus poros, né? Então, eu vou aplicar aqui. Vou fazer a aplicação da base, terminar um pouco a minha maquiagem. Volto pra gente aplicar os pós e também o finalizador, tá? Apliquei a base e vim contar um pouquinho pra vocês o que que eu achei. Em relação aos poros, eu confesso pra vocês que eu não vi diferença nenhuma. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Com e sem. Tipo, tá muito parecido. Muito, muito parecido, ó. E sobre os corretivos coloridos também, não dá pra ver diferença nenhuma, olha. Em relação ao amarelo, porque realmente não apareceu muito. A base, ela cobre bastante, então, realmente, assim, não deu muita diferença de verdade, gente. O que eu achei, esse aqui que eu apliquei na testa, né, que foi o primer pra matificar. Não só ele, mas eu achei que todo esse lado, a minha pele ficou um pouquinho mais matificada do que este daqui. Que ela tá mais brilhosinha, ó. Apesar dela ser seca, né? Eu senti isso. E também achei que com os primers, a base ficou um tiquinho mais escura desse lado do que desse. Não sei se vocês estão conseguindo perceber. Gente, já tô aqui com a maquiagem quase pronta. Só falta selar aqui essa parte de baixo dos olhos, né? Eu resolvi aplicar nessa área das olheiras os pozinhos soltos, tá? Eu vou usar de um lado o amarelo e do outro... E do outro lado eu uso o transparente, depois eu vou lá no banheiro fazer o teste do flash e também vou aplicar por todo o rosto, né, o compacto transparente, tá? Não vou usar o banana compacto, mas daí vocês vão poder ver o banana solto. Eu vou aplicar assim com a esponjinha, selando aqui a parte do corretivo, né? Depois a gente vai tirar o excesso com o pincel. Mas primeiro eu vou fazer aquela técnica aqui de aplicar bem nessa área das olheiras, olha. Vou usar aqui a outra... a bundinha da esponjinha pra não misturar, né? Agora eu venho com o pincelzão grande, tirando bastante o excesso desse pó. E agora com o mesmo pincelzão eu vou aplicar esse daqui que é o translúcido, né, o branquinho, em toda a minha pele. E o que eu quero falar, gente, é que eu já testei a base que eu estou usando e o corretivo também, tá? A base é da Maybelline, essa base Super Stay aqui, ó. Ela não estoura no flash e o corretivo da linha Bruna Tavares, nessa cor aqui, BT35, na minha pele não estoura também. Então, se por acaso estourar no flash, vão ser os pozinhos que a gente aplicou, tá? E como eu já desconfiava, esse pozinho solto estoura bastante. Então assim, gente, ai, vou jogar no lixo, não vou usar mais. Não é assim. O pozinho assim, solto, que estoura no flash, você não consegue fazer essa técnica baking. Ou você tem que fazer com muito cuidado, com muito pouco produto. Esfumando bastante, como vocês podem ver, que acumulou. Como eu apliquei aqui bastante, né, e mesmo eu tirando bastante o excesso também, ela estourou no flash, não adiantou. Mas eu achei que na área que eu apliquei o pó solto, com o pincelzão espalhando bastante, não estourou no flash. Então, foi só mesmo a área que eu apliquei, que eu depositei pó, né, e fiz a técnica. Estourou dos dois lados, tanto do amarelo quanto do branquinho. Então, acho que é um pó, assim, pra você finalizar com um pincelzão, com bastante cuidado, com pouco produto. Porque ele deixa realmente a pele muito bonita, assim, deixa o aspecto bem suave. Fica legal, mas no flash estoura, tá? E aí, gente, o último produto é o Retoque Nunca Mais Fixador de Maquiagem, a Bruma Finalizadora. Vou aplicar aqui na pele. Você deve aplicar, assim, de uma distância, né, de, aqui tá dizendo, de 25 a 30 centímetros do rosto. E aplica, assim, no rosto. Tem um cheirinho, assim, bem suave, não incomoda, não é cheiro ruim, é cheiro gostoso, uma fragrância bem suavezinha. E eu quero dizer que esse aqui foi o meu produto favorito dessa linha toda, porque eu vou mostrar um teste pra vocês, que eu fiz com uma sombra e eu fiquei chocada. Eu apliquei aqui no braço, sombra da Mahave. É uma única sombra que eu fiz dois swatches aqui, só pra vocês verem melhor, tá? Então, eu vou aplicar em cima dessas duas aqui, o, a Bruma, né? Vou espirrar a Bruma aqui em cima, olha, tá até molhadinho. Eu vou esperar secar pra gente fazer o teste. Pronto, gente, aqui desse lado já está seco e esse lado aqui foi o que eu não passei o fixador, tá? Então, eu vou esfregar aqui esse lado, olha, pode ver que sem o fixador a sombra perde a intensidade, ela começa a sair e fica mais fraquinha, olha. E agora eu vou esfregar aqui com o outro dedo deste lado e, olha, gente, eu vou esfregar agora com muita força pra vocês verem que o trem fixa. Então, pensa isso aqui na sua pele, na sua maquiagem completa. Olha isso aqui, gente, tô esfregando de verdade, de verdade mesmo e o negócio fixa muito bem a maquiagem. Então, eu já usei esse daqui um dia que eu fiquei maquiada e tal e eu fiquei impressionada, gente. Eu falei, meu Deus, será que foi isso? Será que foi a base que eu usei? Mas foi isso aqui, gente, porque assim, a maquiagem durou muito mais do que costuma durar na minha pele, ainda mais um dia muito quente, né? É verão e tal. E aí eu fui fazer esse teste, né, da sombra e tal. Fiquei impressionada, gente, porque fixa muito bem nível, assim, esses fixadores importados. Então, esse aqui foi um produto que eu amei. E vamos resumir um pouquinho dos outros produtos, né? Os coloridos eu não achei nada demais, acho que compensa mais você passar um corretivo colorido que tem mais potência, né? Como vocês viram, ele não cobre muito bem, ele não dá muita diferença mesmo. Então, eu não achei desnecessário, sabe? De poros, eu também achei a textura muito gostosa, a base desliza mais fácil e tal, mas não vi diferença nos poros, tá, gente? Agora que eu tô aqui com os dois lados bem maquiados, eu tô conseguindo ver que os dois lados estão iguais, tá? Então, não vi muita diferença também, apesar de deixar a pele muito gostosa. E o efeito mate, aqui, né, que eu passei aqui na testa, como eu disse pra vocês, eu não posso dar roa, mega opinião, porque minha pele é seca. Mas também achei que ele, até na mão, quando você passa, deixa eu passar aqui pra vocês verem. Você passa na mão, certo? Ele tem uma textura muito gostosa. Tô passando aqui. Eu não sinto que ele fica opaco, sabe? Eu sinto que quando bate a luz você vê um reflexo, então eu não sei se ele matifica mesmo, tá? Então, assim, os primers eu achei bem básicos, tá, gente? Não foi, assim, um mega amor. Os pozinhos. Eu confesso pra vocês que eu prefiro os compactos, como eu disse, é mais fácil de usar. E também você vem com um pincelzão mais fofo, né, aplicando no rosto todo, é mais difícil de estourar. Então, eles são bem legais. Eu acho que pra pele negra, o amarelinho fica bem legal. E eu achei que também, quando eu apliquei o amarelo em cima do meu corretivo, ele escureceu bastante o meu corretivo. Então, ele é mais pra pele escura, né? E já o branquinho, ele é bem legal. Apliquei, assim, todo o meu rosto e não estourou no flash. Então, eu gostei bastante esse daqui pra selar toda a maquiagem. E os pozinhos soltos, dá pra usar? Dá pra usar. Mas com muita cautela, não dá pra fazer a técnica baking. Se você for, principalmente, usar o flash, né, sair à noite e tal, tem que tomar muito cuidado. Acho que com um pincelzão bem fofo por todo o rosto, mas com muito, 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 muito cuidado, gente. E a bruma finalizadora é a minha paixão, eu já vou usar muito, com certeza. E me conta aqui embaixo se vocês querem que eu faça um vídeo, assim, mostrando todas as minhas brumas finalizadoras, fazendo esse tipo de teste. Enfim, eu acho que vai ser um vídeo bem legal. E eu amei esse daqui, gente. Todos esses produtos vendem lá na Perfumarei Nova. Tem o cupom de desconto que é JESSICA MAKE. Vocês ganham descontinho aí no final da compra. E lá tem a linha completa da Rubikissis. Não só esses produtos, mas muita novidade também. Então, corre lá na lojinha. E é isso, gente. Se inscreve aqui no meu canal se você não tá inscrito. Me conta aqui se você já usou esses produtos, se você gostou. Um beijo e até a próxima. Tchau!